Os Jogos Olímpicos do Rio em 2016 vão ser o primeiro com computação em nuvem como base da infraestrutura de TI. Qual é o modelo que a Atos está adotando e como é que funciona essa Cloud Computing? A gente está adotando a nuvem para uma parte dos nossos sistemas. Então, na verdade, o projeto do Rio 2016 é uma transição para os próximos projetos, onde tudo vai ser na nuvem. Então, a gente está fazendo um passo, que é os sistemas de Core Game System, que é o sistema onde você tem o credenciamento, o sistema onde você tem o portal de voluntários. Esses sistemas, hoje, eles estão rodando na nuvem para o Rio 2016. O próximo passo é colocar os sistemas de tempo real, sistemas de Information Diffusion System, que esse passo a gente vai dar na Olimpíada de Pianchon, a próxima Olimpíada de inverno de 2018. Mas como funciona o modelo? Essa Cloud está montada aqui no Brasil? Qual é o esquema da infraestrutura? É uma Cloud privada, é uma Cloud hoje fornecida pela Embratel. Então, é uma Cloud que é dedicada para o Rio 2016. Então, não tem nenhum outro cliente. Então, em termos de segurança, a gente adota todos os princípios de Cloud. Então, virtualização, todo o processo de segurança, acesso e a escalabilidade. Mas é uma infraestrutura, hoje, para a realidade do Rio 2016, que é dedicada para o projeto do Rio 2016. TI não é o pilar dos Jogos Olímpicos, mas sem ela podem acontecer problemas. Como é que vocês estão trabalhando? Eu sei que os eventos testes começam agora em julho. Como é que fica essa parte da TI nesses eventos testes? Bom, é tudo uma questão de planejamento e muito teste. A gente faz aproximadamente 200 mil horas de teste para garantir que tudo funcione de uma forma adequada quando os jogos começarem. O evento teste é um dos passos. Mas antes do evento teste, a gente já fez uma bateria grande de testes em todas as aplicações, fazendo a integração entre a aplicação de resultados, onde que coleta os dados do campo, da pista, que vai para os nossos sistemas de Information Diffusion System e que distribui para o resto do mundo. Então, o evento teste é o primeiro passo. Quer dizer, o segundo passo, porque, na verdade, o primeiro passo foi feito dentro do laboratório de integração que a gente tem. Então, a gente reúne todas as aplicações, diferentes parceiros, faz o teste fim a fim, com diferentes cenários de testes que são planejados e a gente põe isso em teste no evento teste. Depois do evento teste, a gente tem eventos dentro do laboratório, que são esporte multitestes. A gente tem todo um planejamento de integração para garantir que, quando os jogos comecem, tudo esteja pronto, funcionando e com redundância para que qualquer coisa que aconteça, a gente tenha como garantir que o resultado vai estar visível para o usuário, para o espectador final. Qual é a força-tarefa que a Atos montou para ter essa infraestrutura de TI nos Jogos Olímpicos? Em termos de pessoas? De pessoas, de equipamento? A equipe da... assim, a gente trabalha em parceria com o comitê organizador. Então, a gente tem um papel de integrador. Então, não necessariamente toda a equipe que trabalha no teste é uma equipe da Atos. A gente tem, mais ou menos, envolvidos, somente em teste, aproximadamente 400 pessoas. Da Atos e também do comitê organizador, da OMA, que é o provedor, e outros provedores de serviços que precisam ser integrados. Então, dentro desse laboratório de teste, que é localizado hoje na sede do Rio 2016, a gente tem esse batalhão de pessoas fazendo acontecer, fazendo os testes, fazendo que tudo fique pronto para as Olimpíadas do ano que vem. Nesse modelo, essas pessoas, elas vão estar trabalhando, quer dizer, durante o período, vocês vão aumentar esse time para os Jogos Olímpicos? Vai-se ter um esquema de emergência, de plano B? A gente tem, assim, sempre, para cada uma das instalações, a gente tem equipe de suporte. Tem algumas pessoas que estão fazendo os testes e elas migram para a Vênus, porque elas conhecem o sistema. Então, elas precisam, elas são essenciais para a operação em si. Mas, em volta disso, você tem todo um planejamento de operação, um planejamento de suporte. Em cada instalação, você tem também redundância para garantir que os serviços, os serviços críticos, eles têm uma redundância, que, assim, se um sistema falhar, o outro sistema, ele possa estar operando já sem nenhuma intervenção. E, se, assim, tiver alguma falha em alguns dos sistemas, tem uma equipe técnica em cada uma das instalações, as principais instalações, que vão atuar rapidamente, de acordo de um processo que é estabelecido, treinado e que cada um sabe exatamente o papel que ele tem que ter durante a operação. Com a sua experiência, já que você tem trabalhado, né, em quatro, essa vai ser sua quarta Olimpíada, o que que tem de mais diferente entre 2012 em Londres, para 2016 no Rio, nessa parte de infraestrutura de TI? Acho que, na verdade, assim, cada projeto tem o seu desafio. Então, em cada projeto a gente tem desafios que são comuns em cada um. São, é diferente cultura, é diferente localidade, são diferentes desafios em termos de infraestrutura. Algum projeto, desafio maior é na energia, outro na área de telecom. Assim, é difícil dizer, assim, um específico, uma diferença clara entre um e o outro. Mas, assim, acho que o importante é que, assim, está todo mundo engajado para que os jogos sejam um sucesso em 2016. A tecnologia como um todo, não somente a Atos, mas todos os parceiros, o Rio 2016, a gente está lá para fazer acontecer e fazer do Rio 2016 um sucesso.